Olá, muito prazer. Meu nome é Gabriela Ladislau, sou atriz e tenho 30 anos de idade. Sou da cidade de Osasco, em São Paulo. Atualmente, eu tenho estudado teatro na Unesp e eu me formei como atriz em 2020 pela Etec de Artes. De lá pra cá, tenho trabalhado em diversos projetos de audiovisual, teatro e também dando aulas de teatro. Trabalho na Companhia Alvo, onde fiz o espetáculo teatral Meu Pequeno Universo. Trabalhei no projeto Desenhando Mais, que é audiovisual e espetáculo de teatro. Também trabalhei no Drummers, que é um projeto de audiovisual e teatro. Trabalhei no Mirante Cultural, onde tive a oportunidade de fazer 25 apresentações de duas peças teatrais de minha autoria nas escolas da região, dei aula de teatro e participei do especial de Natal, que foi um audiovisual sensacional. Tenho trabalhado também dando aulas de teatro em algumas escolas aqui na região de Osasco. Além disso, estou ansiosa pra trabalhar no seu projeto. Fico aguardando o seu retorno. Muito obrigada e até logo!